Eu vi uma barata Eu vi uma barata Na careca do vovô Foi assim que ela me viu Mateu asas e vovô Eu vi uma barata Eu vi uma barata Na cueca do vovô O vovô soltou um pum Na barata de faiu O vovô soltou um pum A galinha pintadinha E o galo planejou A galinha usa saia E o galo palipou A galinha ficou doente E o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era um peru E a enfermeira era um grupo E a agulha da injeção Era pena de um papão A galinha pintadinha E o galinha pintadinha E o galo carujou A galinha usa saia E o galo palipou A galinha ficou doente E o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo Pra chamar o seu doutor O doutor era um peru A enfermeira era um grupo E a agulha da injeção Era pena de um papão O doutor era um peru Atenção A CIDADE NO BRASIL 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 Cocolerinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Coti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Coti, poti, perna de pau Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da vaca, não traz pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da vaca, não traz pra mim Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Báscoa que cabe pra mim Um lobo, dois ovos, três ovos, assim Coelhinho da Báscoa que florestei Azul, amarelo, pequeno também Azul, amarelo, pequeno também Azul, amarelo, pequeno também Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Lá vem o trenzinho Bendvi, 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 bendvi Olha o passarinho Olha o passarinho Bendvi, 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 bendvi Olha o passarinho Olha o passarinho Pula o sapinho Pula o sapinho Pula o sapinho Pula ali, pula ali, pula ali, pula ali É o meu caminho É o meu caminho Música Samba ele tá doente, tá com a cabeça quebrada Samba ele precisava, é de umas boas lambadas Samba, samba, sambololê Samba, samba, sambololá Samba, samba, sambololê Samba, samba, sambololê Oh, Lorena bonita Como é que se namora? Põe um rossinho no bolso Deixe a pontinha de fora Samba, samba, servomele Samba, samba, servo la Samba, samba, servomele Liza da barra da saia Orfugina bonita Como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e Vai conversar com a vizinha Samba, samba, samborulê Samba, samba, samborulê Fiz lá na barra que eu saio lá Samba, samba, samborulê Samba, samba, samborulê Fiz lá na barra que eu saio lá Ó, morena, se diga Onde é que você bora? Fiz lá na barra que eu saio lá Digo adeus, vou embora